Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao Programa Artes na TV. E agora aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o Programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Olá, eu sou Carla Simões, sou professora da Caçula de EVA. E hoje vou estar ensinando a fazer esse rio no chaveiro, utilizando massa de EVA da Make Mais. Eu vou utilizar aqui um pouquinho da massa de EVA rosa. Quando a gente retira da embalagem, ela vem bem molinha, tá? E aí é só você manusear bastante. Que ela vai pegando a consistência e vai ficando mais grossinha. Eu vou misturar a minha com um pouquinho da branca, pra dar uma clareada na cor. Então, pra fazer a nossa rosquinha, a gente vai pegar um pouquinho de massa de EVA, tá? Do tamanho que você quiser, tá? Se quiser menorzinho, pega menos massinha. Se quiser maior, pega um pouco mais. Vou fazer uma bolinha. Tá? Vou fazer uma bolinha. Fiz a bolinha. Eu vou dar uma achatada com a palma da mão. Desse jeito, tá? E aí eu venho com uma esteca agulha. E vou fazer pontinhos na minha rosquinha. Pode ser uma esteca ou pode ser um pincel modelador, tá? Também dá certo. Fiz a minha rosquinha. Reservo. Vou vir com um pouquinho de massinha branca. Passo uma bolinha. E aí venho com um rolinho, ó. Abro um pouquinho minha massinha. Se a massinha estiver grudando no rolinho, pode passar um pouquinho de óleo corporal no rolinho, tá? Que aí vai ajudar a deslizar. Eu vou utilizar o cortador de flores. Tá? Eu vou colocar o meu aqui na espuminha onde eu apliquei um pouquinho de óleo corporal. Untei meu cortador. Venho aqui e corto a massinha, tá? Então tiro aqui o excesso. É importante tirar o excesso antes de puxar o cortador pra massinha não grudar na sobra, tá? Então venho aqui ó, tiro a minha massinha e vou apertando ó e puxando, tá? Vou apertando e puxando. Porque eu quero que a minha cauda, minha cobertura, ela fique mais esticadinha aqui nas pontinhas, tá? E aí venho com um pincelzinho ó, vou dando uma empurradinha aqui. Feito isso, eu venho aqui na minha rosquinha e coloco ó, desse jeito, tá? E aí vou ajeitando com os dedos. Deixa eu só colocar um pouquinho de óleo aqui porque tá grudando. E aí agora eu vou fazer o furinho aqui no meio, tá? Eu vou pegar aqui o óleoinho, vou untar essa ferramenta, que é uma esteca. Mas se você não tiver essa ferramenta, você pode estar utilizando o cabinho do pincel, tá? O importante é você untar pra massinha não grudar. Vem aqui no meio e furo, tá? Furo. Vai ficar aqui, vai sair um pouquinho aqui da massa, mas a gente vai ajeitar. Vem aqui ó, empurro ao contrário. Ó, e vou alisando aqui. Tá? Então aqui atrás não precisa se preocupar com o acabamento. O importante é na frente. E aí eu tenho aqui ó, são granulados que eu fiz com a massa de EVA, tá? Pra quem quiser aprender a fazer esses granulados, é só ir lá no meu canal do YouTube, tá? Todas as redes sociais como o Carlos Simões Artesanato, que lá eu vou ensinar como é que eu faço esses granulados, tá? Eles são todos com a massa de EVA. Vou utilizar a Tecbond, a número 3. Vou colocar aqui os pinguinhos de cola. Pra trabalhar com a massa de EVA, eu indico a número 3, porque ela é um gel, ela não escorre. E aí vem aqui ó, com meus granulados. E vou salpicar aqui em cima da minha rosquinha, tá? Tá grudando aqui no meu dedinho. Tá grudando aqui no meu dedinho. E aí com calma em casa, né? Você coloca mais granulado, decora mais do seu jeitinho, tá? E aí ó, com essa ferramenta, a mesma ferramenta que eu usei pra fazer os furinhos, eu vou fazer um furinho aqui no meio. Vou colocar a Tecbond lá dentro. Vem ó, com essa correntinha e argolinha de chaveiro que você também encontra aqui na caçula. Vou colocar aqui dentro, uma argolinha dessa. E vem ó, com o pincelzinho, ó, e fecho, tá? Ó, empurro, vou empurrar mais um pouquinho lá pra dentro. Empurrei mais pra dentro e aí eu venho aqui com o pincelzinho, fecho. Dou uma ajeitadinha aqui, faço mais os furinhos. E aí é só deixar secar de um dia pro outro, que ela vai ficar desse jeito, ó. Tá? Ela vai ficar desse jeito, fica durinho, ó, resistente. E com essa mesma ideia, você também pode tá aplicando no lápis, ó. Você pode fazer o furinho ou colocar a mangueirinha de nível, tá? Colar a rosquinha, decorar com assim. Então com essa mesma técnica, você pode tá fazendo tanto o chaveiro quanto uma ponteira. Pode também tá fazendo um imã pra tá decorando aí essa geladeira. Ou quem sabe também aplicar numa tiara pras crianças, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu dou aula na loja da Caçula da Barra da Tijuca toda segunda-feira. De 10 até as 1 hora da tarde e de 2 às 5, tá? Então se você quiser fazer uma aula comigo lá na Caçula da Barra, é só entrar em contato comigo. Eu estou nas redes sociais como Carla Simões Artesanato. Tá? Então até a próxima aula. Tchau, tchau. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.